Aqui da Praça do Ciclista, estamos aqui na concentração, o pessoal já está saindo. Vamos falar aqui com a Renata, que vai explicar o ato aqui para vocês. Muito obrigado por você estar falando aqui com o jornalista. É um grande prazer, uma grande honra estar falando com meus colegas jornalistas livres. Eu não ouvi pergunta, desculpe. Não, não, eu perguntei para você falar sobre o ato, como vai ser. Há muito tempo que os ciclistas, em salas separadas, ficam se perguntando se devem ou não devem sair na rua em função do necessário distanciamento social que nós acreditamos. Mas, face aos fatos, está na hora da gente começar a colocar volume e corpo na rua, porque não dá mais para aturar a situação que está. É um desrespeito atrás do outro, um desrespeito atrás do outro. E nós que somos conscientes e acreditamos na virulência do vírus, não saímos às ruas. Está na hora da gente realmente nos colocarmos no espaço público e dizer em grandes palavras, Fora Bolsonaro. Eu acho importantíssimo isso. Eu acho que vocês estão dando uma demonstração muito importante de cultura democrática no Brasil. E é democrático, porque o fato de estarmos em bicicleta não significa que os ciclistas do Brasil todos estão nessa hashtag Fora Bolsonaro genocida. A grande maioria das pessoas que saem nas ruas saem a pé. Não quero dizer que todos os pedestres estão contra o Bolsonaro. Mas este grupo de pessoas que pensa na vida, pensa na democracia, nos direitos humanos e acredita na ocupação do espaço público com civilidade, estamos aqui na hashtag Fora Bolsonaro genocida. Obrigado, querida. Muito obrigado. Eu te agradeço. É complicado até apreciar. Eu sei. Você entende? Não, eu sei. Eu posso te apresentar contra vários grupos. Não, não, mas eu acho que é importante o que você está falando, porque a gente precisa construir uma frente contra o fascismo. Exatamente. Entendeu? Independente de posições políticas, partidárias, porque a defesa da democracia é uma condição sine qua non, é uma vitória de uma geração, ela não pode ser perdida. É uma questão suprapartidária. Aqui todos nós estamos pela vida, todos nós estamos pela democracia, pelos direitos das pessoas, pelo direito a conhecer e exercer a ciência na sua vida. Chega de obscurantismo. A terra é redonda. Obrigado. Muito agradeço. Uma que agora é com a Renata Falzoni, aqui da Praça dos Ciclistas, na concentração da bicicleta do Fora pelo Fora Bolsonaro aqui. Um abraço. A gente vai vendo aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra lá, acho que. O pessoal com as bandeiras lá, ó. E o pessoal tá se concentrando, todo mundo aqui, pra daqui a pouco sair. A gente, não sei se a gente vai conseguir ficar aqui até a saída deles, mas o importante é fazer o registro, fazer esse registro aqui, dessas concentrações e do Fora Bolsonaro genocida aqui. E é isso. E a gente tem... E todo mundo aqui, pelo Fora Bolsonaro, que a gente tem que entender que é uma luta que é muito mais ampla do que um partido. É uma luta de uma geração em defesa da democracia e contra o fascismo. Esse é o recado aqui da Praça dos Ciclistas. A gente vai... Eles estão começando a sair. Estão saindo. Só aqui, tá começando a se preparar pra sair, ó. Então, ó. Só já começa a sair aqui da Praça dos Ciclistas. Ó vocês aqui, ó. O pessoal saindo. E muita... Muita gente aqui. Eu vou fechar daqui. A gente vai agora caminhar lá pro Másc. Daqui a pouco a gente volta de lá pelo YouTube. E a querida Laura Capigliani vai fazer aqui pelo Facebook dos Jornalistas Livres. E a gente, daqui a pouquinho, volta daqui. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.